e boa noite a todas. E que possamos, nessa noite abençoada, primeira vez que nós vamos estar em presencial aqui no COI, houve um problema técnico com o palestrante, ele não vai poder estar presente aqui nesse momento. Então nós vamos ter que fazer esse trabalho nesse momento. E para iniciar, nós vamos ler a página de preparo. Do livro Paulo Nosso, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a nossa penúltima lição do livro. Entendamos servindo. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Paulo. O martelo realmente colabora nos primores da estatutária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na Terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas num labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que, para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época, para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação, a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face e à linha. Compreensão e respeito devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos, na passagem pelos círculos mais baixos, e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim, na tribuna do sacrifício, até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. E é dessa forma que nós vamos iniciando a nossa reunião doutrinária da casa de Jesus de Gonçalves. Lembrando as palavras de Emmanuel, ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim, na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado de todos nós, do mundo inteiro. E por isso, Senhor, rogamos a vós, rogamos a Jesus e a toda esta espiritualidade amiga, que nesta casa comandada por Gersos Gonçalves, vai, pouco a pouco, levando o pensamento cristão através da doutrina espírita para todos aqueles que buscam consolo e esclarecimento. Rogamos, Pai, que pelos momentos pelos quais todos nós estamos passando na Terra, possamos o mais breve possível alcançar a excelência de estarmos reunidos e mais do que reunidos, cada vez mais unidos em teu nome, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, que a tua paz permaneça na nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, e que teu amor resida em nossos corações, elevando os nossos sentimentos, nos acalmando e nos trazendo muita paz e muita luz na graça de Deus. Bem, senhoras e senhores, amigos e amigas, hoje a nossa lição é do capítulo 24, nos itens 17 a 19, o capítulo é Não coloqueis a candeia debaixo do orqueiro. E o nosso tema dessa noite, nos itens 17 a 19, carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Então, vamos ver o que o evangelho nos traz para nós nesse momento. Começa com duas citações de Lucas, a primeira, e a segunda está em Marcos, Lucas, Mateus e João, nos quatro. E que nos diz assim, em Lucas, versículo 1. por assim, que os deles tratavam os prometas. São só em Lucas. E em Lucas, Marcos, Mateus e João. Chamando para junto de si o povo com os seus discípulos, ele lhes disse, se alguém me seguir, que se a si mesmo, que pegue a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perca por amor de mim, o evangelho, se sabe. Com o efeito, de que servirá a um homem ganhar tudo e perder a mesma. são duas citações bem fortes para esses nossos queridos apóstolos de Jesus. E cadê que entra para nós a sua... Ele está na sala, mas ele pode fazer a palavra. Então, se ele puder entrar... Abre o áudio, Mário. Boa noite a todos. Estão me escutando? Sim, sim. Estamos te escutando. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Para nós é uma grande alegria, né? Estarmos aqui reunidos em nome do Cristo. Peço perdão aí pelos problemas técnicos iniciais, mas nós podemos iniciar essa conversa lembrando que Kardec, em sua principal observação, quando ele inicia todo o processo de criação do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mesmo nos fala que em vez, porém, de vos termos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Isso significa dizer, queridos irmãos, que na confecção dos capítulos, que em especial hoje tratamos o capítulo 24, Kardec delineia uma ordem de raciocínio em cima de um objetivo e que, no caso, esse nosso capítulo trata exclusivamente sobre o conhecimento. Tratando sobre o conhecimento, ele vai nos dizer como se adquiri-lo, nos fala também uma vez adquirido a responsabilidade dele ser passado adiante e, principalmente, as consequências advindas do conhecimento em si. Então, enumerando todas as passagens do capítulo 24, iniciando ali da candeia no candeeiro, a candeia representa a luz, a luz do conhecimento e a luz do conhecimento deve sempre ficar ao alto, sendo transmitida de forma clara, sendo transmitida de forma com que as pessoas consigam alcançar. Na sequência, ele fala sobre parábolas, e as parábolas nada mais são que uma forma de narrar determinada situação associando imagens. A associação de imagens por parábolas nos causa, num primeiro momento, uma certa incompreensão do texto, mas, ao mesmo tempo, nos força a um raciocínio lógico, a um raciocínio associativo, e que, para aquela época, foi muito empregado por Jesus. Foi a metodologia que ele encontrou para que as pessoas, de alguma forma, pudessem, aos poucos, ir desvendando aquilo a qual ele propôs. Além disso, nós temos aí, na sequência, até chegar aos itens 17 e 19, nós temos também as dificuldades de você compreender algo que ele ainda não foi revelado, mas que um dia será. E por isso que ele fala que não há nada de secreto que um dia não seria revelado. Portanto, nesses preâmbulos, até chegar ao item 17 ao 19, nós vamos perceber que Jesus fala sobre o conhecimento em linhas gerais, nos mostrando que, para que isso aconteça, é necessário todo um contexto de conhecimento, um contexto de esforço, para que, eventualmente, nós consigamos chegar ao conhecimento. Mas, adentrando, então, ao item 17, a qual há um subtítulo de carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, nós podemos iniciar essa conversa e, num primeiro momento, falando a respeito da cruz, porque a cruz, em especial, ela houve uma transmutação de valores a qual Jesus nos coloca de uma forma excepcional, porque, se nós formos observar, a cruz, ela foi criada pelos antigos sumérios, que são aqueles povos iniciais da antiga Mesopotâmia e que, na verdade, foi a primeira civilização organizada da face da Terra. e os sumérios, então, criaram a cruz com o objetivo de o quê? De opróbio e rejeição. Seguindo nessa sequência de raciocínio, um pouquinho mais para frente, os etruscos, eles aprimoraram esse instrumento de opróbio e rejeição. Os etruscos foram aqueles povos iniciais da Península Itálica e que, cujos historiadores dizem que foi os povos originários dos romanos. E os etruscos, então, em vista desse aprimoramento, desse instrumento de opróbio e rejeição, eles deixaram um legado para os romanos que, na verdade, eles aprimoraram esse sentimento e fizeram com que, então, a cruz tivesse aí o seu símbolo máximo de punição. Vejam, de um símbolo máximo de punição e com a vinda de Jesus e, eventualmente, a sua crucificação, Jesus transmuta de uma maneira radical o símbolo da cruz. Hoje, a cruz representa a redenção máxima. Então, já inicia o processo de raciocínio dentro desse item 17 com Jesus nos revelando que é possível em todas as condições nós modificarmos o que há de pior em favor, então, da melhoria da humanidade. Nós, refletindo bem a respeito do assunto, nós vamos observar que a cruz, além de representar a redenção, ela também está implicitamente num caminho, um caminho cujo ele, muitas vezes, é doloroso e que traz sofrimento, mas que, lá no fim, o que? Representa uma renovação. Ainda em cima da cruz, nós podemos também aventar a situação a qual aquele nosso irmão, o Simeão de Sirene, entra dentro de um contexto de apoio, mesmo que forçado pelos soldados romanos, mas, então, Simeão auxilia Jesus na sua, vamos dizer assim, no seu calvário, carregando a cruz até o Gólgota, segundo algumas pesquisas, naquela época, aquela cruz, que seria um travessão horizontal, teria pelo menos 22 quilos. Então, Simão de Sirene, ou chamado Sirineu, aquele que nasce em Sirene, carrega, então, por pelo menos oito quilômetros auxiliando Jesus no seu calvário. E o que representa isso? Representa que, mesmo nos momentos mais difíceis do nosso viver, e muitas vezes, quando nós nos sentimos abandonados, sempre haverá uma ajuda de ordem divina nos auxiliando nesse processo de redenção e, principalmente, nos suporte às nossas dificuldades. Então, nessa lição inicial, nós já podemos aventar justamente essas duas hipóteses, a transmutação da cruz em seus valores e as oportunidades que o plano espiritual nos envolve e, nos momentos mais difíceis, nos dá ali condições de continuarmos em frente com ajudas inesperadas. E, quando, então, Simão carrega a cruz, ele dá ali um certo alívio a Jesus, representando ali as oportunidades de seguir em frente mesmo com todas as dificuldades. Continuemos, então, o nosso raciocínio, entrando já no item 17, quando, então, é falado ali, benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do filho do homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque é quando a recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Então, num primeiro momento, nós podemos observar o seguinte, que nós devemos reunir todas as nossas forças, e aceitar de bom grado todo e qualquer grau de rejeição que nós, eventualmente, podemos receber por parte daqueles que ainda não compreendem os ensinamentos. Se observarmos bem as calúnias, as ofensas que os cristãos receberam naquela época, com a intolerância religiosa, marcava um período, uma época, em que era necessário o quê? Os testemunhos da fé. Nós vamos lembrar bem que o testemunho da fé, ele é individual, mas por ser individual, também perpassa por toda uma experiência que a coletividade, de alguma forma, tem que passar. E assim, então, nós observamos que, desde a era romana, em que inicia-se as perseguições, as ideias cristãs, muitos daqueles irmãos tiveram que fazer o quê? O testemunho da fé. Tiveram que esforçar-se ao Supremo para dar o veredito, dar a sua contribuição em relação àquilo que ele acreditava. Então, se pegarmos ali a história, muitos cristãos, em determinado momento, eram obrigados a abjurar a sua crença. havia um ritual romano em que eles obrigavam aqueles cristãos a estenderem a mão em cima da estátua de Apolo e cantar uma cantilena em latim no sentido de abjuração do Cristo em nome de Apolo. Então, nós vamos observar que já naquela época os testemunhos eram, de alguma forma, delineados entre a vida e a morte. Aqueles que, com a sua fé e com a sua força, conseguiam resistir, muitas vezes acabavam aí nas arenas fratricidas, nas fogueiras e nas cruzes. E aqueles que eventualmente não suportavam essas pressões, então, abriam mão do seu testemunho e isso fazia com que, então, lá na frente, houvesse aí o arrependimento. hoje assim já não se procede mais. Mas se a gente observar ao longo da história, muitos irmãos tiveram e passaram por isso. A intolerância religiosa provocou na humanidade várias fases de horror, passando aí pelas perseguições cristãs romanas e depois, mais tarde, com a implantação das chamadas cruzadas, onde, em nome de Jesus, em nome de Deus, conquistava-se povos e obrigava aqueles povos a mudarem a sua crença e que, na sequência, um pouquinho mais tarde, houve a chamada inquisição, onde também, de alguma forma, pela força bruta, pela violência, aqueles que não concatenavam com os princípios religiosos da igreja romana, também eram obrigados muitas vezes a modificarem a sua vida por completo e até mesmo perderem a sua própria vida. E hoje, com certeza, isso acontece de uma maneira muito diferente. Hoje, as pressões do mundo nos conclamam a viver um mundo materialista, um mundo de prazeres mundanos, em que nós temos que nos forçar a modificar o nosso raciocínio e quando isso acontece, muitas vezes somos considerados pessoas não gratas, muitas vezes somos incompreendidos, quando assumimos que temos determinada religião, podemos sofrer preconceito e também a chamada intolerância religiosa. Mas, vamos observar que na medida em que testemunhamos a nossa fé, também angariamos de alguma forma sentimentos do dever retamente cumprido, mas principalmente a consciência tranquila para que lá na frente possamos prosseguir nos ideais a quais nós exposamos. Vamos ainda observar que o evangelho de Jesus, na medida que ele foi se instalando na face da terra, ele foi trazendo muitas repercussões, fazendo com que a cada instante, a cada momento das civilizações, as pessoas fossem elencando novos ideais. O nosso divino mestre Jesus, ao deixar o seu testemunho, ao deixar o seu evangelho, já sabia que esse evangelho seria implantado gradativamente. Sabia que as pessoas apesar de na época não o compreenderem, ele tinha a plena convicção que nas futuras gerações, através da pluralidade das existências, essas mesmas pessoas um dia compreenderiam o seu evangelho, um dia colocariam em prática aquilo que há mais de dois mil anos ele nos deixou. Então, hoje, a sociedade como um todo, ela imprime nas pessoas essa necessidade do materialismo exacerbado, e isso faz com que então nós nos forcemos a ter um sentimento mais espiritualizado em detrimento à matéria. E essa é a nossa verdadeira, vamos dizer assim, nosso verdadeiro testemunho, porque na medida que nós vamos abrindo mão de determinados conceitos a quais a sociedade nos impõe, nós também muitas vezes somos deixados de lado, nós somos em determinadas situações até massacrados no sentido da não compreensão. Então, nós observamos que a doutrina espírita, quando ela nos oferta essa forma de encarar, essa forma de raciocinar baseada na razão, ela nos dá instrumentos suficientes para nós encontrarmos um caminho mais reto, um caminho mais objetivo, baseado além das exortações do Cristo, mas também agora, com a chamada fé raciocinada. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 18, nós temos o seguinte afirmativo, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir às minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará, com efeito do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Então, ele já começa nos colocando dois sentimentos opostos. Um é renunciar a si mesmo e o outro salvar-se a si mesmo. Aparentemente parece semelhante os termos, mas eles são contrapontos, eles são bem distintos um do outro. O renunciar-se a si mesmo, ele implica em muitas mudanças, mudanças de ordem moral, mudanças do nosso querer, da nossa vontade e o salvar-se a si mesmo, ele representa continuar a mesma coisa, continuar as mesmas ideias, os mesmos ideais, as mesmas ponderações em torno dos nossos prazeres. Então, veja, há uma dualidade nesse sentido. Uma enaltece, vamos dizer assim, a luz, o bem, a melhoria, a modificação e a outra, vamos dizer assim, as mesmas situações, o comodismo, o orgulho, a vaidade, enfim, os interesses mundanos. Então, nessa propositura que Jesus nos coloca, quando as pessoas naquela época compreendiam o salvar-se a si mesmo, era uma referência em você manter os mesmos hábitos que até então eram colocados como os apropriados. E esses mesmos hábitos, muito combatidos pelas máximas que Jesus coloca naquela época, estavam muito arraigados naquele povo, porque o povo judeu da época, eles tinham as tradições como algo primordial. Então, quando se mantém as velhas tradições, é uma posição cômoda, é uma posição que não exige esforço por parte daquele que assim se sente bem. Mas aí então Jesus diz que se continuar dessa forma, haverá consequências e por isso então que ele diz que é necessário renunciar a si mesmo, renunciar todas essas condições para que então haja uma diferenciação e essa diferenciação ele não propõe para o momento, ele propõe para o futuro, ele propõe para o homem que virá com a renúncia de si mesmo. É como aquela situação a qual ele nos fala lá no Monte das Bem-Aventuranças. O Monte das Bem-Aventuranças é todo um tratado para o futuro. Ele diz olha vamos sofrer agora mas lá na frente você terá as compensações. Então veja apesar de ser um paradoxo porque as pessoas ainda não tinham naquela época uma compreensão generalizada do futuro eles viam o agora eles viam o momento então quando Jesus propõe a quebra da situação momentânea esperando um futuro melhor estava colocando ali uma nova diretriz estava colocando ali uma nova forma de se compreender as coisas e aí então nós vamos pensando que na medida que nós vamos renunciando aquilo que neste momento para nós é cômodo aquilo que neste momento para nós está estável está equilibrado está tranquilo vai criando em nós também determinados mecanismos e que muitas vezes são de difícil superação mas que uma vez superados nos trará no futuro um alívio uma consequência positiva e nesse sentido a doutrina espírita nos traz mais do que um alívio nos traz a certeza de um futuro através dos postulados que ela nos indica elas nos mostram que se hoje somos neste momento portadores de sofrimentos e dificuldades às vezes doenças e outras coisas é porque em algum momento da eternidade em especial do nosso passado nós semeamos aquilo que hoje estamos a colher e nos diz ainda que se hoje nos esforçarmos para que possamos retirar de nós todas essas mazelas termos serenidade perseverança confiança no futuro então teremos a colheita em relação a isso na época a qual Jesus propõe essas ideias a ideia de futuro estava iniciando a sua formação estava iniciando um contexto em que poucos acreditavam na vida futura em relação à existência da alma a sobrevivência da alma a reencarnação e tantos outros postulados a qual a doutrina espírita nos trouxe mas ao mesmo tempo Jesus semeava ali o que uma semente uma semente em que se se suportar neste momento renunciando aquilo que lhe traz satisfação momentânea e conseguir que essa superação ocorra de forma serena e equilibrada garantirá lá no futuro um equilíbrio uma serenidade principalmente a felicidade na verdade é a vitória moral do ser e por isso que há aquela frase célebre dentro da doutrina espírita que fala que o sucesso do homem é a ruína do espírito o sucesso do homem representa o que as conquistas materiais as conquistas do mundo material e essas conquistas do mundo material nós sabemos que elas são fugidias elas são momentâneas temporárias mas as conquistas do espírito estas não elas são eternas e em vista disso então nós temos que trabalhar justamente a conquista da vida eterna que são aqueles valores materiais que decorrem do esforço do sacrifício da tolerância da indulgência e tantas outras coisas mais a qual então Jesus foi nos dando importante a gente lembrar também o contexto da época em que essas exortações eram dadas por Jesus muitas vezes num primeiro momento elas eram incompreendidas mas ficava ali as reflexões para o futuro Jesus acabou crucificado numa cruz porque obviamente as suas ideias eram ideias de vanguarda incompreendidas mas ele já sabia que algum tempo depois essas ideias seriam difundidas e assim foi com o chamado cristianismo primitivo o cristianismo primitivo que durou aproximadamente uns 300 anos teve uma larga difusão de ideias apesar de que depois desses 300 anos houve novamente uma recrudescência nessas ideias então nós lembramos até do efeito da maré a maré para quem mora no litoral sabe direitinho como funciona ela sobe um pouquinho depois ela recua um pouquinho e depois ela sobe mais novamente mais um pouco e depois ela recua e assim vai e assim também são os ensinamentos o legado do nosso divino mestre Jesus né ele sabia que em determinados momentos da civilização haveria um recrudescimento desses ensinamentos mas que na sequência eles voltariam né a sua ordem natural das coisas e daí sabendo disso é que ele também nos fala né principalmente no capítulo em João entre o capítulo 14 até o 17 da vinda do consolador prometido né da vinda aí da da nossa santa doutrina espírita para trazer o que ele trouxe e trazer ainda mais alguns complementos então baseado nisso né nós vamos percebendo que há um plano arquitetado por trás plano esse cujo diretor é o nosso divino mestre Jesus mas baseado principalmente no que na vinda do conhecimento o conhecimento ele vai sendo dado à humanidade em doses homeopáticas mas na medida em que a humanidade vai tendo a capacidade de absorver esses ensinamentos né então quando esses ensinamentos nos chegam seja através de espíritos luminosos né que muitas vezes são incompreendidos e acabam até martirizados mas eles são legado para a humanidade que passado algum tempo eles rebrotam e são revistos e novamente tem a sua vamos dizer assim utilidade e isso obviamente aconteceu também com os ensinamentos de Jesus e tantos outros né que foram complementares para auxiliar aí o nosso divino mestre continuando né o item o item 19 começa rejubilai-vos de Jesus quando os homens vos odiarem e os perseguirem por minha causa visto que sereis recompensados no céu né e aí como na sequência diz o seguinte pode-se traduzir assim essas verdades considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé por quanto o mal que vos façam renundará em proveito vós essa situação em que nós temos que testemunhar e provar a nossa fé isso acontece dioturnamente para nós né é dentro do âmbito que hoje vivemos muito diferente daquela época mas isso não significa que não tenha uma importância também proporcional à vida que hoje levamos né muitas vezes as situações do dia a dia nos levam a mostrar o nosso íntimo em relação àquilo que nós acreditamos né então são situações que nos aparecem em que nós temos que nos colocarmos como espíritas como pessoas que acreditam na reencarnação como pessoas que têm esse conhecimento a respeito das leis entre o céu e a terra e nos colocarmos firmemente nos nossos propósitos né porque na medida que nós não temos coragem de assumir a nossa crença né a nossa individualidade religiosa nós estamos também de alguma forma não trazendo em nós mesmos vamos dizer assim as pilastras que vão formar lá no futuro a solidez da moral e do caráter em que nós hoje estamos construindo então muitas vezes somos colocados em prova em relação a nossa fé e a nossa crença né não é com a violência de um passado onde se nós nos colocássemos como espíritas nós poderíamos ser colocados numa cruz ou enfim né termos aí um um final trágico mas ao mesmo tempo nos coloca numa posição em que a sociedade nos ou condena né ou nos traz aí um um determinado preconceito então nós temos sim que testemunhar a nossa fé nós temos sim que provar a sinceridade daquilo que nós acreditamos porque como se fala ali isso redundará em nosso próprio proveito de que forma o futuro vai nos mostrar né e aí ele complementa lamentais a cegueira porém não o mal de gás né isso também é muito importante porque quando a gente maldiz alguém né quando a gente blasfema ou tem qualquer sentimento contrário a serenidade né ao equilíbrio nós estamos transformando sentimentos interiores mas principalmente causando dentro da nossa economia fisiológica mal-estar hoje a ciência nos prova né que situações ruins que criamos mentalmente isso nos afeta fisicamente né então nós temos que ter para com aqueles que não compreendem as nossas ideias as nossas opiniões a nossa crença nós temos que ter o que resignação né e continuarmos firmes no nosso propósito né quando ele fala para nós lamentarmos mas não maldigarmos é o a indicação que temos que seguir em frente pena que ele não acredita naquilo que nós acreditamos mas façamos a nossa parte continuemos firme nos nossos propósitos continuemos fazendo aquilo a qual nós nos propusemos e lamentemos né que aquele ainda não nos compreende mas sigamos podemos ainda até colocar aquela outra situação né de não ficar fazendo prosélitos de não atirar pérolas aos porcos né porque tudo tem um momento certo tudo tem a hora certa mas que possamos então prosseguir nesse nosso caminhar independente daqueles que não nos acreditam ou não nos auxiliam nesse processo né e depois na sequência ele fala justamente isso tome a sua cruz aquele que me quiser seguir isto é suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens renunciando-me a mim perderá as vantagens do reino dos céus né então lembremos né que carregar a nossa cruz está implícito né em suportarmos as dificuldades em que a nossa cresça a nossa ideologia a nossa filosofia nos propõe né se nós nos propusemos a ser pessoas mais elevadas espiritualmente nós vamos ter certa dificuldade de aceitação com as pessoas ao nosso redor né por exemplo é não terei muita vontade a ir em coquetéis a festas a beber a contar anedotas a fazer vamos dizer assim é situações em que a sociedade como um todo coloca como normal seremos pessoas mais diferenciadas muitas vezes incompreendidas né muitas vezes colocadas como deslocadas então essa é uma espécie de cruz além de outras situações que podem ser ainda muito piores que essas a quais a sociedade de alguma forma pode nos rejeitar então na medida que temos essa postura essa postura em que a doutrina espírita nos indica a gente pode eventualmente passar por uma série de dificuldades que representa a cruz individual de cada um mas que ao mesmo tempo nos dará condições de seguirmos com confiança com otimismo com perseverança observando que agindo dessa forma nós colheremos lá na frente situações positivas né e aí na sequência né ele diz que os que tudo houverem perdido neste mundo mesmo a vida para que a verdade triunfe receberão na vida futura o prêmio da coragem da perseverança da abnegação de que deram prova então fica muito claro aí né a existência de um futuro né a existência de uma condição que ocorrerá lá na frente em detrimento aquilo que hoje eu consegui suportar esse futuro né a doutrina espírita nos fala muito claramente que está associado né com a imortalidade da alma além da imortalidade da alma a chamada pluralidade das existências isto é a reencarnação então na medida que hoje suportamos os revezes da vida isso nos trará no futuro consequências positivas de forma que a opção que eu tenho para a escolha de novos corpos né no processo evolutivo que nós sabemos que ele vai ad infinitum né teremos melhores condições porque aquela situação de passado presente e futuro né unindo-se numa única linha né onde a inter-relação entre essas três situações isso fica muito claro na doutrina espírita né a doutrina espírita nos traz esses essas três esses três movimentos de forma muito correlata né aquilo que eu fiz no passado me dá as circunstâncias da vida atual isso é do presente e conforme eu vivenciar a vida presente me acarreterá acarreterá situações futuras melhores ou piores então essas três relações ficam muito claras né com a doutrina espírita a qual na época de Jesus né ele apenas deu uma pincelada a respeito do assunto mas já colocando ali uma semente né a respeito dessa situação em relação a nós suportarmos a nossa cruz também nós sabemos né que ninguém carrega uma cruz maior do que os nossos ombros podem suportar devemos lembrar ainda do chamado projeto reencarnatório é aquele momento em que o espírito estando na espiritualidade e tendo né a ampla possibilidade de visualizar o que ele fez de errado lá atrás o que as consequências do que isso gerou e o que ele precisa fazer no futuro para consertá-las diante dessas informações preciosas né que ele tem na espiritualidade então ele traça um roteiro ele traça um projeto né e esse roteiro e esse projeto inclui muitas coisas além do próprio corpo físico isso é da vestimenta carnal que teremos também está previsto ali situações familiares né a família a qual iremos vivenciar os grandes problemas que iremos passar né as grandes situações que trarão modificação acidentes por exemplo limitadores o gênero de morte que iremos ter enfim ele faz um roteiro das coisas mais importantes que iremos traçar nesse roteiro está implícito também as dificuldades que assumirei em detrimento a crença a qual eu exposarei né então diante disso o que que vai acontecer vindo para a vida carnal iniciando né esse essas experiências começarão a ocorrer aquelas várias manifestações das dificuldades que há muitas delas estão previstas outras ocorrem pela força das coisas né mas que nós como espíritos eternos já prevíamos que tal situação iria acontecer então nesse sentido né está implícito aí que os nossos ombros suportam né todo o peso que eventualmente nós possamos carregar então vamos observando queridos irmãos e queridas irmãs que nesse capítulo 24 né da candeia que trata em linhas gerais do conhecimento né o conhecimento implica em responsabilidade o conhecimento implica em suportar as dificuldades em detrimento desse conhecimento né a gente sabe que a quem muito foi dado muito será cobrado em vista de termos esse conhecimento com certeza também teremos muitas dificuldades para exercitá-lo em sua plenitude né na medida então que temos maior responsabilidade por termos maior conhecimento também situações de de estresse situações de conflito nós também teremos em nossas mãos e temos que ter acima de tudo isso né além da fé nós temos que ter aí a serenidade o equilíbrio e a paciência para vivenciá-los eu gostaria de terminar aí essa 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 breve conversa né agradecendo aí aos nossos queridos irmãos pela paciência pedindo mais uma vez o perdão pelos problemas técnicos aí que tivemos inicialmente né mas que faz parte né do processo e mais uma vez eu queria agradecer aí ao céu Jesus Gonçalves pela oportunidade de estar aqui pelo pelo convite que o nosso irmão Ubirajara fez pra nós e que possamos de alguma forma aí ter contribuído pra essa noite de hoje pros estudos que a casa se propôs obrigado gente obrigado Mário e que a gente possa contar com você em outras ocasiões nós estamos em testes né nós estamos nos adaptando tudo é muito novo pra todos nós né e em nome dessa doutrina nós não estamos medindo esforços e estamos procurando de alguma forma dar continuidade aos nossos trabalhos né e então sabemos que vamos ter aí umas certas dificuldades no meio do caminho mas é previsto né porque é tudo muito novo pra todos nós né então nós vamos fazer a leitura do nosso evangelho que é do capítulo 10 dos itens 1 a 4 e que nos diz assim é o capítulo 10 bem-aventurados que são misericordiosos perdoai para que Deus nos perdoe bem-aventurados os que são misericordiosos porque obterão misericórdia em Mateus se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós vosso pai celeste também perdoará vossos pecados mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem vosso pai também não perdoará os vossos pecados também em Mateus se vosso irmão pecou contra vós ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele se vos ouvir tereis ganho um irmão então aproximando-se dele Pedro disse senhor quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim será até sete vezes Jesus lhe respondeu eu não digo até sete vezes mas até setenta vezes sete e no item quatro Kardec traz com as suas palavras uma explicação para esses dizeres dos apóstolos nos dizeres de Jesus a misericórdia é o complemento da brandura porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas o ódio e o rancor demonstram uma alma em elevação e sem grandeza o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima dos males que lhes possam fazer uma é sempre ansiosa de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura a outra é calma plena de mansidão e caridade infeliz daquele que diz eu nunca perdoarei porque se não for condenado pelos homens certamente será por Deus com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas se não perdoa as dos outros Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoarmos ao nosso irmão não sete vezes mas setenta vezes sete no entanto há duas maneiras bem diferentes de perdoar a primeira é grande nobre verdadeiramente generosa sem segundas intenções tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário ainda que ele tenha toda a culpa a segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentido o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar se ele estende a mão não é com benevolência mas com ostentação a fim de poder dizer a todo mundo vede como sou generoso em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera tanto de uma parte quanto da outra não isso não é generosidade é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho em qualquer contestação aquele que se mostra mais conciliador que demonstra maior desinteresse caridade e verdadeira grandeza de alma sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais e vamos encerrando o nosso encontro dessa noite elevando os nossos pensamentos para Deus para Jesus deixando que essa espiritualidade amiga o trabalho de nos fornecer suas bênçãos através dos fluidos que os espíritos amigos estão a nos conceder obrigado senhor por mais esta noite obrigado por entrarmos em contato com o teu evangelho Jesus obrigado Kardec por termos essa doutrina que vai nos ensinando e nos consolando à medida que vamos necessitando e que possamos em nossos lares trazer a paz a harmonia e a luz necessária para que essa convivência seja convivência sobre a vontade de Deus na presença de Jesus que o nosso amor se expanda dentro de nós e que alcance a todos aqueles que ainda tem os seus olhos fechados aqueles que ainda tem seus corações aprisionados aqueles que tem em suas mentes apenas pensamentos hostis faz Senhor com que eles percebam que a vossa presença em nossas vidas abre todos os caminhos para o mundo de feliz com muita paz e com muita luz muita paz obrigado Jesus Gonçalves por mais esta noite pela sua presença entre nós na graça de Deus 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 Deus